Olá pessoal, mais uma vez, aqui Nelson Viegas, eu hoje decidi fazer um vídeo em português, porque ontem fiz um vídeo sobre as várias vias de hipertrofia e então fiz um vídeo em inglês e os meus seguidores, principalmente do Facebook, ficaram um bocado chateados porque a maior parte do pessoal não percebeu alguns termos e o pessoal às vezes não fala bem inglês, então eu decidi hoje fazer um vídeo, desculpem o quadro continuar em inglês, mas a maior parte das palavras são um bocado parecidas, então eu decidi fazer um novo vídeo em português desta vez, para que os portugueses que não conseguem falar muito bem inglês percebam aquilo que eu estava a dizer ontem, portanto quero pedir desde já que vocês subscrevam o canal, que vocês ajudem, apoiem, que comentem, que ponham likes, que partilhem, porque isto é conhecimento que vocês não ouvem em qualquer lado, então acho que é importante, pessoal, que é o saldo do desporto, que este tipo de conhecimento seja partilhado para que vocês vejam que a gente não é só levantar peso, também temos algum conhecimento e também sabemos partilhá-lo, ok? Então sem mais uma hora vamos começar o vídeo, ok? Nós temos, como eu disse ontem, várias vias de hipertrofia, nós não temos só a via de hipertrofia de fazer de 6 a 12 repetições, que é a via mais conhecida, que é aquilo que as pessoas normalmente conhecem para hipertrofia, existem muitas vias, existem muitas maneiras de fazer essa tal hipertrofia, que é o aumento da secção transversal das fibras, o aumento também das fibras da miozinha e da actina, ok? Portanto vamos começar pelo primeiro, a primeira via de hipertrofia chama-se stress mecânico, o stress mecânico é quando nós pomos uma carga para as tais 6 a 12 repetições, ou seja, existe um stress fisiológico sobre os mecanorreceptors, que são os receptores, os mecanorreceptors são os receptores que nós temos na membrana da célula, vamos imaginar isto aqui é a membrana da célula e nós temos receptores de membrana que eles reagem à tensão, portanto esta mechanical stress, ou o stress mecânico, ou também se pode chamar um stress de tensão, portanto uma tensão sobre a fibra muscular, quando eu pego um peso e tento fazer 10, 12 repetições e falho, portanto existe uma tensão sobre aquela fibra muscular, aquela célula muscular, quando existe essa tensão nós temos a libertação de fosfolipídos ou destruição de fosfolipídos da membrana, nós aqui na membrana da célula temos fosfolipídos que ficam, que é o que constitui a membrana da célula, as membranas das nossas células, principalmente as células muscular, elas são feitas de gordura e essa gordura chama-se fosfolipídos, esses fosfolipídos são compostos por uma enzima chamada fosfolipase A2 e fosfolipase C, esta fosfolipase ela converte os fosfolípidos em ácido arqueodónico, este ácido arqueodónico pela enzima cicloxigenase 2, conhecida como COX2, é convertida em prostaglandinas, as prostaglandinas elas são produzidas quando existe dor e inflamação, quando existe dor e inflamação é ativada a passagem do ácido arqueodónico para a prostaglandina e estas prostaglandinas é claramente da informação ao corpo para a tal dor e inflamação, existem outros mediadores inflamatórios, como por exemplo a intervalocina 6, intervalocina 1-beta, o TNF-alfa que é o tumor necronis factor alpha, eu não quis pôr aqui todos esses, mas queria só explicar as prostaglandinas, nós temos esta conversão através da enzima cicloxigenase 2, nós temos outra enzima que é cicloxigenase 1, que também faz esta conversão, mas converte isto em prostaglandina 2, esta aqui funciona mais, a cicloxigenase 1 funciona mais a nível do estômago, por isso é que muitas vezes quando as pessoas estão anti-inflamatórios, têm um certo desconforto a nível gastrointestinal, principalmente a nível gástrico, porquê? Porque a cicloxigenase 1 é responsável pela produção da prostaglandina 2, ela é responsável pela produção de mucina, pela produção de muco, que é o que protege a parede do próprio estômago, portanto, quando nós tomamos muito este tipo de anti-inflamatórios não esteroides, temos uma redução desta mucina, a redução da proteção do estômago, por isso é que muitos anti-inflamatórios, eles destroem o estômago, portanto, criam úlceras, criam lesões gastritis, lesões a nível da mucosa gástrica, exatamente por causa dessa cicloxigenase 1. Portanto, entendo a cicloxigenase 1 e a cicloxigenase 2 que converte em prostaglandinas, como eu disse. O que é que acontece quando existe esta inflamação, portanto, esta dor ou inflamação? São chamados ao local os macrófagos e os neutrófilos, depois a fazer a fagocitose. A fagocitose é realmente quando o macrófago come a bactéria ou come as citroquinas inflamatórias, as citroquinas inflamatórias, ok? Portanto, quando nós tentamos limpar a célula do desgaste que foi feito pelos mecanorreceptas, quando há a destruição dos fósforos limpídeos, existe uma inflamação na célula e isto leva a que haja esta mobilização de macrófagos e neutrófagos para fazer a fagocitose, para limpar aquela célula e fazer a recuperação da célula. Ao fazer este processo, o que é que nós temos? Nós temos a chamada ao local das células satélites. Porquê que são as células satélites? Ao redor da fibra muscular, aqui da célula muscular, nós temos células que são stem cells, são células que são indefinidas ainda, elas não estão definidas. Então o que acontece? São chamadas estas células satélites e elas vão criar novos mionúculos. Ao criar novos mionúculos, criamos novas células, ok? Portanto é assim que acontece a primeira parte deste stress mecânico, que é nós conseguimos atingir este stress mecânico quando fazemos 6 a 12 repetições até à falha muscular ou perto da falha muscular. Se não houver falha muscular ou não ficamos perto da falha muscular, não existe o tal stress fisiológico. Nós temos sempre que ter um stress fisiológico para que haja qualquer coisa que o corpo tem que criar um ajuste, ok? Muitas pessoas chamam de adaptação, eu não gosto da palavra adaptação. Porquê? Porque adaptação é quando uma coisa se adapta para sempre. E isto não é uma coisa que se adapta para sempre, isto é um ajuste. Porque o nosso corpo ajusta. Se nós deixarmos treinar, nós perdemos esta informação. Portanto, em vez de chamar adaptação, chamem ajuste que é mais correto, ok? Portanto, existe este ajuste quando há este stress mecânico. Depois temos também outro processo, este que é o processo número 2, que é o stress metabólico. O stress metabólico é quando nós fazemos mais repetições. Portanto, nós não temos uma tensão tão grande, portanto não estamos a levantar tanta carga. Reduzimos a carga ou reduzimos o tempo de descanso entre as séries para aumentar o stress metabólico e não mecânico, ok? Portanto, já não há tanta tensão, mas o que existe é mais tempo sobre tensão. Este time under tension, o tempo sobre tensão, é quando nós aumentamos o número de repetições ou reduzimos o tempo de descanso para criar maior stress metabólico nas células. Portanto, é importante vocês entenderem que quando isto acontece, nós temos libertação de cálcio no retículo sacoplasmático. Só neste retículo sacoplasmático nós temos libertação de cálcio que vai estimular uma proteína chamada camodulina. Esta camodulina vai ativar outra proteína chamada calcineurina e esta calcineurina vai estimular o N-FAT, que é o fator nuclear das células associadas às células T. Portanto, associadas às células T. Portanto, fator nuclear, ou nuclear factor, isto é em inglês porque é mesmo o nome em inglês, ou a mesma sigla que eu fizesse por aqui em português, não existe. Existe em português, chama-se N-Factor. Nuclear factor associado T-cells. O que acontece? Quando existe este processo, existe um aumento da transcrição. Eu já vou explicar agora no final o que é isto, a transcrição, que isto acontece no núcleo da célula e depois temos a tradução que acontece no citoplasma. Mas já o que nós temos esta libertação de cálcio, lembra-se sempre que o cálcio é o mineral responsável pela contração muscular. O que faz a contração muscular é o cálcio. O cálcio vai à amiozinha artina, temos algo que é a troponina, e esse cálcio, que realmente ajuda a troponina a ativar nas células, nas unidades motoras, portanto, esta amiozinha artina. Portanto, aumentar o cálcio aumenta a força. Outra coisa que também aumenta a transcrição é o blood flow, que é o fluxo sanguíneo. Quanto mais fluxo sanguíneo, vocês sabem, quando vocês fazem, por exemplo, 20 ou 25 repetições, nós temos maior fluxo sanguíneo, maior, aquilo que nós chamamos de hipertrofia sacoplasmática. Portanto, ao aumentar o sacoplasma, ao aumentar o volume, ao aumentar o volume de sangue dentro do músculo, nós temos dentro também, na membrana da célula, temos uns sensores chamados os osmosensores. Osmosensores detectam osmosensores, detectam a quantidade de água, a quantidade de sacoplasma dentro da própria célula. Isso também provoca a hipertrofia. Quando nós ativamos estes osmosensores, nós ativamos outra proteína chamada MAPK, que é a proteína que dá-se associada a mitogénio. Estes mitogénios, eles também aumentam a hipertrofia muscular. Portanto, ok? Portanto, temos aqui já várias coisas. Portanto, a libertação de cálcio aumenta a transcrição, o blood flow aumenta os osmosensores que aumentam MAPK. Outra coisa que aumenta também quando nós fazemos este processo metabólico é aquilo que nós mais conhecemos que é a nossa acidose. O que é a acidose? Quando nós estamos a treinar, nós começamos a libertar muitos iões de hidrogénio. Aquilo que as pessoas chamam vulgarmente como ácido láctico. Nós não produzimos exatamente ácido láctico. Nós produzimos lactato e produzimos iões de hidrogénio. O lactato pega nos iões de hidrogénio e tenta mandá-los para fora da célula para serem eliminados. Portanto, esta acidose é fundamental acontecer porque esta acidose vai aumentar bastante. Essas estão as situações inflamatórias que eu falei há pouco. Vai aumentar este H+, é os iões de hidrogénio e vai aumentar o ROS, que é as espécies reativas de oxigênio. Aumentando as espécies reativas de oxigênio, aumenta o stress a nível da mitocôndria. Isso faz com que a mitocôndria se torne mais efetiva. Nós aumentamos muitos antioxidantes. Nós produzimos dentro da nossa célula com uma superóxido desmutase, com uma catalase, com uma glutationa paroxidase, com uma glutationa redutase, que eles limpam essa mitocôndria, fazendo com que essa mitocôndria melhore, através de uma proteína que é a NRF2. Portanto, não vamos entrar aqui em eventos por nós, mas só para vocês perceberem que isto é uma coisa que nós usamos muito na musculação, não só de 6 a 12, mas também em repetições elevadas. Esta acidose, aumento de H+, e aumento de as espécies reativas de oxigênio, aumentam as proteínas que nós lá temos, que chamam-se de E-choc-proteín, são as proteínas de choque térmico. Estas proteínas de choque térmico também aumentam a hipertrofia muscular. Isto acontece quando nós fazemos mais de 12 repetições, quando nós fazemos 15, 20, 25, até 30 repetições, nós podemos atingir esta hipertrofia. Lembrem-se sempre que é importante chegar até à falha muscular. Porquê? Porque quando nós usamos menos carga, nós ativamos mais as fibras lentas. Quando nós começamos a falhar as fibras lentas, o grupo começa por ele próprio a recortar as fibras rápidas. Porque quando nós não estamos a fazer tanto peso, quando nós utilizamos este tipo de treino, o stress mecânico, nós utilizamos mais as fibras rápidas. Quando nós vamos para este tipo de treino, nós utilizamos mais as fibras intermédios. O que acontece é que elas começam a ficar cansadas e acabam por começar a chamar as fibras rápidas. Portanto, temos também hipertrofia e fibras rápidas fazendo mais repetições. Por isso que quando nós organizamos um treino de musculação, nós não pomos todos os exercícios ou mesmo não atrapedições. Nós fazemos combinações. Nós fazemos, por exemplo, um movimento poliarticular, por exemplo, um bento express, um supim plano ou um agachamento em que usamos menos repetições. Mas depois fazemos um leg ex-section e não fazemos 30, 40, 50 repetições. São dois exercícios para perna. Portanto, o agachamento e o agachamento, como o leg extension, mas a maneira como nós fazemos o leg extension e a maneira como nós fazemos o agachamento são completamente diferentes. Estão entendendo? Por isso é que faz estas combinações para nós termos estas respostas, termos várias respostas a nível de hipertrofia e não só uma, ok? Não só o stress mecânico. Portanto, isto é o que acontece quando nós fazemos mais repetições. Depois temos outro processo, outro C processo, que é a destruição muscular ou muscle damage. Portanto, é haver um dano muscular. Este dano muscular, ele ativa um processo chamado a mecanotradução. Esta mecanotradução, o que é que acontece? Este processo aqui que eu vou explicar, também acontece aqui no stress mecânico. Não é só aqui. Eu pus aqui só para ir para que não tinha mais espaço no quadro, porque senão seria tudo no stress mecânico. O que acontece? Este dano muscular ativa a mecanotradução, que ativa uma substância, uma proteína chamada fosfotidilinositol 3-quinase, que é PI3K. Esta PI3K ativa outra proteína chamada AKT, que é a proteína quinase B. Esta AKT vai estimular o entor C1 e o entor C2, que é a mamália de paragatophorrapa mais, que é realmente aquilo que faz a hipertrofia muscular. É este entor. Outra coisa que nós temos é os tais fosfolipídios que eu falei há pouco aqui na célula. Existe outra enzima, que não é a fosfolipase A2 e não é a fosfolipase C, é a fosfolipase D, em que ela converte os fosfolipídios em ácido fosfatídico. Este ácido fosfatídico também é ativo a emetor. Existe suplementos de ácido fosfatídico que aumentam a emetor. Claro que não estejam à espera que o ácido fosfatídico vão ter resultados como se estivessem a tomar estuídos anabólicos ou outra coisa qualquer assim. Mas melhora a resposta do emetor também, o ácido fosfatídico. Como é que se consegue este dano muscular? Consegue-se fazendo repetições baixas, com muita carga, ou principalmente muitas repetições excêntricas. As repetições excêntricas ou negativas. Portanto, nós podemos, por exemplo, eu consigo fazer 50kg de bíceps. Eu põe 60kg na barra e peço ao meu colega para pôr a barra em cima com 60kg. Depois aguento só o peso para baixo. Isto cria muito muscle damage, cria muito dano muscular, ok? Portanto, não é uma coisa para usar em todos os exercícios, só exercício em que existe segurança para fazer, para não se ponham a fazer muscle damage a toda hora. Portanto, em todos os exercícios de certo país, torna-se perigoso. Não vão fazer, por exemplo, uma pessoa que faz agachamento com 70kg, ela vai pôr 300kg no agachamento e olha, agora aguento só para baixo e depois tu levantas a minha guia-me e os 300kg. Pá, são 400kg que eu tenho que fazer bíceps. Então, vejam lá que em todos os exercícios dá para fazer isto. Mas há exercícios, por exemplo, no bíceps, como eu expliquei, que dá perfeitamente para fazer este dano muscular, ok? Outra coisa importante vocês perceberem, que é aquilo que eu estava a explicar há bocado, é, nesta limitação de cálcio que nós temos aqui, nós ativamos também a MPK. A MPK, ela enlipa o mTOR, mas ela que faz outra coisa. O que é que faz a MPK? Existem duas maneiras de aumentar esta MPK, através da limitação de cálcio e através da depleção de glicogênio. Quando é que vocês depletam o glicogênio? Outra vez, quando existe muita repetição. Quando se faz mais repetições, existe depleção de glicogênio e extrativação da MPK. Esta proteína começou-se uma engenheira. E estas são as trabalhadoras, que é a ciflina 1, a ciflina 2, o fator de transcrição mitocondrial e a PGC1-alfa. Portanto, estas proteínas, o que é que elas fazem? Elas vão aumentar a biogênese mitocondrial. Portanto, vocês vão aumentar o número de mitocondrias que vocês têm. O que é que é a biogênese mitocondrial? Eu estou farto de explicar isto e quero que, de uma vez por todas, os treinadores parem de falar do gasto calórico dentro do treino. O gasto calórico dentro do treino é mínimo. É cerca de 5 a 10% do gasto calórico total do dia. E lembrem-se de uma coisa. Se o cliente treinar 3 vezes por semana, lembrem-se que uma semana tem 168 horas. Se vocês treinarem 3 horas por semana, vocês vão treinar cerca de 2.2% do tempo total. Portanto, qual é o impacto que essas calorias vão ter na perda de gordura? É quase zero. Vamos imaginar que a pessoa faz fazer um treino de musculação. E lembrem-se, o treino de musculação utiliza mais glicogênio e menos gordura. Vamos imaginar mesmo que ele fosse fazer só um esforço de baixa intensidade. Porque a gordura é utilizada num esforço de baixa intensidade. Mesmo que a pessoa fosse fazer uma hora de cardio ou ginásio com uma pulsação abaixo das 130 pulsações por minuto, por exemplo, para ter uma maior ativação de gordura, quanto é que vocês gastariam numa sessão dessas treino? 180 calorias? Se calhar 150, 180 numa hora de cardio? Provavelmente vocês faziam 180 calorias. Quanto é que dá 180 calorias em termos de peso de gordura? Porque cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, 180 seria 20 gramas. Vocês iam perder 20 gramas por dia. Vocês faziam 3 vezes por semana. Faziam 20 gramas vezes 3, são 60 gramas por semana. Ou seja, ao fim de 10 semanas, portanto, 60 gramas por semana, ao fim de 10 semanas, perdias 600 gramas. Ao fim de 100 semanas, que são 2 anos, perdias 6 quilos. Portanto, vai esperar 2 anos para perder 6 quilos de gordura. Portanto, como vocês veem, aquilo que se perde no treino é irrelevante. O que interessa é esta biogênese mitocondrial. São estas adaptações que nós criamos no treino para que nós estejamos 24 horas a queimar mais energia, a aumentar a nossa taxa metabólica basal. Ao aumentar a taxa metabólica basal e a biogênese mitocondrial, aí sim nós vamos ter um maior gasto calórico. Portanto, o treino serve apenas para criar adaptações. Portanto, parem de dizer, de pedir ao cliente para usar relógios. Ai, vejam na passadeira quantas calorias é que o paciente está a gastar. E a pessoa chega lá, nem sequer põe o peso dela, nem sequer põe o sexo, não põe nada, só carrega start. Está ali uma hora na passadeira. Ai, gastei 300 calorias, gastei 600 calorias. Porque normalmente os relógios e as máquinas de cardio-ginásio, elas são super estimadas. Portanto, elas põem sempre mais para que a pessoa se sinta motivada. Ai, hoje gastei 1000. Ai, hoje gastei 600. Não, vocês não conseguem gastar 1000 calorias numa hora. É impossível gastar 1000 calorias numa hora. Estão entendendo? Portanto, parem de dizer isso aos clientes. Parem de dizer aos clientes. Ai, nós na sessão gastamos tanto. Não, tu não gastas nada. Numa sessão de trem dura, gastas 300 calorias de aproximadamente. E a maior parte dessas calorias vem do glicogênio, nem sequer vem da gordura. Mas as adaptações criadas, principalmente estas adaptações de biogênese melhor que mitocondrial, por isso é que eu disse. A MPK, apesar dela bloquear o mTOR, ela é fundamental. Portanto, é fundamental que vocês façam treinos longos ou que façam um treino de exclação e façam cardio no final. Portanto, as repetições mais longas, os volumes mais longos, eles fazem mais repressão de glicogênio do que os volumes mais baixos e altas intensidades. Portanto, um treino que seja de alta intensidade que faça 6, 7, 8 repetições e um treino que faça 30 repetições, o treino de 30 repetições depleto mais o glicogênio, ativa mais a MPK. E não é por isso que ela vai baixar o mTOR. Ela baixa o mTOR durante o treino. Nós queremos que o mTOR esteja ativado o dia todo. Como é que se ativa o mTOR o dia todo? Através do consumo de proteínas. Portanto, através do treino nós temos uma síntese proteica elevada durante 24 a 48 horas, mas temos picos quando nós consumimos proteína. Portanto, ao consumir proteína nós temos algum aminoácido chamado leucina, que essa leucina ela ativa o mTOR. Estou entendendo também? Ou seja, quanto mais refeições nós fizemos, quanto mais, como é óbvio entre aspas, 3 em 3 ou 4 em 4 horas, uma refeição com pelo menos 30 a 40 gramas de proteína, nós criamos picos de síntese proteica. Portanto, além da síntese proteica criada pelo próprio treino, por aquilo que eu falei aqui, por aquilo que eu expliquei aqui, nós temos também a síntese proteica da própria proteína, da própria ingestão proteína. Por isso é que consumir proteína é fundamental. Outra coisa que é importante consumir também são carboidratos. Porquê? Porque vejo muita gente falar muito de baixar carboidratos, fazer uma dieta low carb, porque eu quero ganhar massa muscular e perder peso. O que acontece? Quando vocês comem carboidratos, vocês estimulam uma hormona que é a insulina. Esta insulina, que as pessoas muitas vezes dizem assim, ah não, mas a insulina é uma hormona anabólica, é a única hormona do corpo que é realmente anabónica, porque a testosterona é mais que a anticatabólica e a hormona de crescimento também. Mentira! Isto não é assim que acontece. Na fisiologia nós já sabemos hoje em dia o que é que o papel da insulina faz. Esta insulina ela bloqueia os proteossomos. O que é que são os proteossomos? São organelas que nós temos dentro do citoplasma da nossa célula que a função delas é destruir proteínas. Estão a entender? É fazer autofagia. Elas destroem proteínas, tanto os lisossomos como os proteossomos. Mas os proteossomos basicamente eles destroem massa muscular. Ou seja, o que é que a proteína faz? A insulina bloqueia o proteossomo. Ou seja, a insulina é anticatabólica na célula muscular. A célula muscular é anticatabólica, mas ela é anabólica nos adipócitos. Ou seja, ela faz criar gordura porque ela aumenta a lipoproteína lipase e diminui a hormona sensitiva lipase. Portanto, esta hormona sensitiva lipase é responsável por quebrar o segundo ácido graxo da molécula triglicérides. Portanto, quando ela é inibida pela insulina não há quebra do segundo ácido gordo da molécula triglicérides. Portanto, inibes a lipólise. A insulina iniba a lipólise e aumenta a LPL que é responsável por colocar os ácidos gordos dentro da célula para fazer a risterificação. Portanto, eles juntam-se outra vez. A gente põe um, dois, três ácidos gordos, um glicerol. Chama-se o processo de risterificação. Portanto, ela faz realmente o novo estero, o novo triglicérides. Estão a entender? Correr. Correr. Portanto, isto é o que a insulina de baixo. Bloqueia o proteossomo. Portanto, é anticatabólica. Aumenta a lipoproteína lipase. Baixa a hormona sensitiva lipase. Nusa lipose. Não necessário muscular. É apenas cicatabólica. Agora, vamos falar aqui um pouco daquilo que há bocado falei do processo de transcrição. O que é que é o processo de transcrição? O processo de transcrição acontece no núcleo da célula, que é quando o DNA, através de uma enzima chamada RNA polimerase, ela transforma DNA em RNA mensageiro. Esta RNA mensageiro sai do núcleo da célula, vai para o citoplasma, uma órgã dela chamada ribossoma, e ela cria um processo chamado translation, ou tradução. Esta tradução é quando nós criamos miosina e actina. Portanto, no fim deste estudo, no fim desta história toda, o que é que nós queremos? Aumentar a miosina e a actina. O que é que é a miosina e a actina? A miosina é o ribossoma que faz essa miosina que te constrói através do processo de tradução e através do processo de transcrição. Sem haver transcrição não há tradução. Por isso é que existem hormonas que funcionam aqui na transcrição, como é o caso da testosterona. A testosterona funciona na transcrição e também funciona na tradução. Por exemplo, a hormona de crescimento, o GF1, só funciona na tradução. Portanto, as pessoas que tomam a hormona de crescimento sozinha sem tomar a testosterona, o que é que acontece? Elas só estimulam o processo de tradução, não estimulam o processo de transcrição. Logo, não existe aumento da massa muscular em pessoas que só usam a hormona de crescimento. Terá sempre que ser usada a testosterona junto com a hormona de crescimento. Portanto, isto é importante vocês perceberem que há várias vias de hipertrofia muscular. Existem várias maneiras. Não existe nenhuma que é mais certa, nenhuma que é mais certa. Existem adaptações que são interessantes. Como eu disse, é interessante fazer carga. Sim, nós temos que aumentar a carga. Principalmente, aquilo que nós chamamos de princípio de overloading, que é o princípio de carga progressiva. Nós temos que aumentar a carga. Nós temos que aumentar a alimentação. Nós temos que aumentar o cardio. Tem que haver um aumento de carga para que haja sempre o tal ajuste que eu falei no início do vídeo. Se não houver este novo ajuste, ao início uma pequena adaptação, depois um ajuste no corpo. Se não houver isso, se não houver um stress fisiológico, não há resultados. Aquilo que nós fazemos ao início, serve ao início. Aquilo que nós fazemos ao fim de dois meses, já não serve. Serviu até chegar àquele ponto. Agora, para nós chegarmos a outro ponto, nós temos que mudar algo. Nós temos que melhorar algo. Nós temos que aumentar essa carga progressiva. Estão entendendo? Por isso, se não houver carga progressiva, não existe evolução. E este é o problema do tal platô. Estão em platô, não consigo ganhar mais massa muscular. Não, tu não consegues ganhar mais massa muscular porque, se calhar, não estás a continuar a fazer adaptações ou ajustes. Se continuares a fazer os teus ajustes, vás continuar a ver resultados. Muda a direção do treino, faz periodização do treino, às vezes estás a ficar com resistência à insulina. Portanto, havendo resistência à insulina, não consegues colocar nutrientes dentro da célula, principalmente por glucose. O glúteo 4 é inativado. Portanto, havendo inativação do glúteo 4, existem situações inflamatórias, situações a nível intestinal, existem bactérias que aumentam o TNF-alfa que bloqueia. Portanto, este glúteo 4 não deixa o glúteo 4 vir para a membrana para entrar a glucose dentro da célula para ser convertido em piruvato, para depois convertido em cetircoa e hipociclo de Krebs e fazer a cadeia transportadora de elétrons. Portanto, não existe produção de ATP. Portanto, se não há produção de ATP, como é que estás a consumir glicogênio, estás a consumir glucose, estás a consumir açúcar, com os carboidratos, mas depois como estás a comer muita comida, por exemplo, que aumenta os lipopolisacárides, ou aumenta as bactérias grande negativas, que a membrana delas é feita de lipopolisacárides. Esses lipopolisacárides entram para a corrente sanguínea, passar através dos enterócitos, que os enterócitos devem estar assim juntos com a Claudina e a Zonolina a prenderem aqui os enterócitos. Quando elas se separam e passam através desses enterócitos, e entram para dentro da corrente sanguínea, nós temos coisas de avião que estão lá dentro. Ao passar, aumenta a resposta inflamatória, aumenta o TNF alfa, o tumor necrosis factor alfa. Este TNF alfa, ele vai à cela, entra dentro da cela e bloqueia este glúteo 4. Bloqueando o glúteo 4, não há mobilidade do açúcar, da glucose, para dentro da célula para ser convertido, como eu disse, em glucose exfosfato, depois passa aqueles steps todos, que são 10 passos, até chegar ao piruvato, depois do piruvato ser convertido em estilo coaxi, o agudo vai para o ciclo de Krebs, faz aquela roda toda, do oxalacetato e não sei o quê, sai, vai para a cadeia transportadora de eletrões, temos quatro zonas na cadeia transportadora de eletrões, por exemplo, o NAD vai para o complexo 1, complexo 3, complexo 4, o FAD vai para o complexo 2, complexo 3, complexo 4, gira, nós temos uma enzima que é ATP sintase, que ela gira e produz ATP, portanto isto é na cadeia transportadora de eletrões, e aí também há muita produção de espécies reativas de oxigênio, como eu expliquei à cor, e há muita produção de íons de hidrogênio, estão entendendo? Portanto, fazer uma longa história curta, existem vários processos, várias maneiras para vocês realmente terem hipertrofilha muscular, espero que este vídeo tenha sido interessante para vocês, desta vez em português, estou deste tipo para os meus seguidores em Portugal, espero que tenham gostado, ponham o like, como eu disse, comentem, é sempre uma honra poder vir aqui, vir do treino, cheguei agora e nem comia não, você disse, não, hoje vou fazer um vídeo dedicado realmente ao pessoal de Portugal, que eles merecem, porque têm sido impecáveis no meu Facebook, no Instagram não tenho muitos portugueses, gostava de ter mais, e brasileiros, pessoal que fala a nossa língua, e que dessem um apoio a este canal, porque acho que é informação interessante, importante, e vocês não ouvem tanta informação num vídeo só, de uma forma tão compacta, de uma forma tão simples de explicar, para que vocês também possam explicar aos vossos clientes, possam explicar, e possam entender às vezes o vosso treino, e montar o vosso treino, não é? Há tantas teorias, há tanta gente no YouTube, no Instagram a falar, tanta coisa, que acaba por ser uma confusão, e não se percebe nada, portanto, espero que este vídeo tenha sido realmente interessante para vocês, e que seja, tenha agregado algum conhecimento a vocês, e mais uma vez agradeço, por isso, por favor ponham um like e comentem, ok? Muito obrigado, tenham um excelente dia, e muito obrigado.